Oi meninas, tudo bem? Antes de começar o tema desse vídeo, já quero falar que eu tô com uma câmera improvisada porque a minha quebrou, né, não tá funcionando, a GoPro não tá saindo som, resumindo, improvisei aqui e vamos ver se vai ficar boa essa imagem. O tema desse vídeo é sobre os meus óculos de grau, como vocês já tinham me pedido, já tava devendo pra vocês e antes de começar a falar sobre meus óculos, eu já tenho um vídeo aqui no canal que eu falo sobre lentes de contato então vou deixar linkado aqui pra vocês e aqui no card pra vocês conferirem, lá conto minha história sobre meus óculos de grau e sobre minhas lentes de contato. Eu vou começar falando porque que eu voltei a usar óculos, eu postei uma foto nas redes sociais já há um tempinho e vocês me pediram esse vídeo pra me contar mais porque que eu voltei a usar óculos, quanto que eu gastei e tudo mais. Em dezembro do ano passado estive no oftalmologista, assim como eu faço sempre, todos os anos e aí eu tive a triste notícia de que meu grau tinha aumentado mais ainda e não só a miopia, como o astigmatismo. Então como eu usava lentes pra miopia, eu teria que usar lentes tóricas, que é pra correção de astigmatismo e as lentes tóricas são muito caras, gente. Cada caixinha custa mais de 150, 180, 200, 280, dependendo do lugar e dependendo da quantidade de tempo de uso da lente, né. Por exemplo, se você for comprar anual, a cada 3 meses, tudo isso muda os valores, são bem caras. E eu teria que comprar duas caixinhas porque eu tenho graus diferentes, né, de um olho e do outro. Já vou falar o grau pra vocês. Então eu falei assim, gente, sem condições, não vou comprar lente, vou ter que comprar óculos. E foi aí que eu tive que voltar a usar óculos. Mas eu vou voltar a usar lentes. Inclusive eu vou gravar um vídeo atualizado pra vocês, as minhas novas lentes, onde que eu comprei, tá. Mas eu vou voltar e aí vou gravar de novo um outro vídeo pra vocês. Bom, vou falar meu grau pra vocês. E é pra longe, no caso, né, que eu não enxergo de longe, de perto eu enxergo, mas de longe eu não enxergo absolutamente nada. No olho direito eu tenho menos 1,75 de miopia e menos 1 grau de astigmatismo. E no olho esquerdo eu tenho menos 2 de miopia e menos 1,25 de astigmatismo. Parece pouco, mas não é, gente. Menos 2 graus é muito grau. Se eu tirar o óculos assim, ó, não enxergo nada. Então eu tenho que ficar de óculos. É difícil vocês me verem gravando o vídeo de óculos, né, porque eu não gosto. Eu acho que não fica legal. Eu não gosto nem de usar óculos pra continuar gravando vídeo, né. Mas hoje eu tô vindo gravar, né, porque o tema é sobre os óculos. Bom, agora eu vou falar sobre o modelo do meu óculos. Esse óculos aqui eu comprei no shopping de Suzano, aqui na cidade onde eu moro. E eu comprei naqueles quiosques que ficam no meio do shopping, sabe. E era uma marca nova, que eu nem sei de onde que é. Chama UZEN. É um lançamento de uma marca nova. E aí eles estavam tendo promoção de armações. E eu achei essa aqui super legal. Experimentei várias. Gente, eu tô roxa, tá? Não liga não. Experimentei várias e achei que essa foi a que ficou melhor. E eu paguei, se eu não me engano, gente, eu não lembro o que foi. Já tem um tempinho que eu comprei. Eu acho que foi R$50. Foi R$50 essa lente. Foi R$50 ou R$60, se eu não me engano, tá. Mas foi nessa faixa aí. Tava tendo uma promoção. E aí eu comprei essa lente, essa lente, essa armação. E levei a armação numa ótica pra fazer as lentes. Bom, essas lentes que eu comprei pra colocar nesse óculos, eu achei, gente, que ficou um pouquinho assim fundo de garrafa, sabe. Tipo, de frente parece normal. Mas assim, a pessoa tá olhando de lado, meio que fica um fundinho de garrafa, sabe. E essa lente eu comprei a mais barata porque eu não queria investir muito no óculos. Até porque eu vou voltar a usar nas lentes, entendeu. Então eu não quis investir muito no óculos. E essa lente aqui eu paguei R$100 pra colocar. Então, totalizando, eu gastei R$150, R$160 pra fazer esse óculos. Eu até me adaptei com ele, sabe. Porque a armação é preta, então eu combino aqui vários tipos de roupa. E isso que é muito importante na hora de comprar o óculos, gente. É que esse negócio de comprar o óculos da moda, por exemplo. Porque a moda não vai embora. E aí você tá com aquele óculos que não tá na moda. Não tá combinando com o seu estilo, entendeu. Então eu escolhi uma armação que ficasse bem com qualquer roupa, com qualquer ocasião. Que eu fosse usar de verdade mesmo. Até porque eu estou sem as lentes, então eu teria que usar esse óculos sempre. E pra você que optou por usar óculos, não lentes de contato. É isso que eu aconselho. Vocês irem experimentar todo tipo de armação possível. E ver qual fica melhor no seu rosto. Qual se encaixa mais. Porque você vai se ver com aquele óculos todos os dias. Se você não tem condições de ter aqueles 300 óculos. Que você pode usar um com cada roupa. Eu quero o meu sonho, mas não tenho condições. Você tenta buscar um óculos que se encaixe direitinho com a sua personalidade. Que fique bem em você. Vou falar um pouco dos pontos negativos de usar óculos. Por que eu não gosto muito de usar óculos? Primeiro é sobre a maquiagem. Que eu já falei no outro vídeo pra vocês. Que eu acho que não fica legal. Eu amo me maquiar. E acho que eu faço... Eu faço... Porque eu tenho todo aquele trabalho pra fazer maquiagem. Vou lá e coloco óculos. Quero morrer com isso. Bom, o segundo ponto negativo pra mim é o seguinte. Quero saber se vocês vão se identificar. Eu amo ir no cinema. E eu amo assistir filme em 3D. Aí você vai no cinema 3D. Tem que botar o óculos. E se você tira o seu óculos, você não enxerga o filme. Entendeu? Então o que eu faço? Eu coloco o óculos em 3D em cima do meu óculos de grau. Fica muito ruim. Mas dá pra assistir. Então às vezes eu tento nem pegar filme em 3D mais por causa do óculos. Mas esses dias eu fui no cinema. E o óculos 3D não encaixava em cima desse. Aí eu tive a ideia de fazer o contrário. Eu coloquei o óculos 3D por baixo. E o de grau por cima. Aí deu certo. E conta aqui nos comentários, gente. Se vocês passam por isso também. Outra coisa. Outro ponto negativo. Que no caso das minhas lentes. Dessa lente que eu escolhi. Que é a mais barata. Que ela só é antirreflexo. Né? Que é... Quando eu tô fazendo comida. Eu vou abrir a panela do arroz. E embaça todo o meu óculos. Gente, eu fico com muita raiva. Eu abro a panela assim pra ver se o arroz tá cozido. Ou alguma panela que tá cozinhada. E aí sobe o vapor assim. Aí embaça tudo assim. Eu não enxergo nada. Mas é porque a minha lente ela não é anti-embaçante. Acho que é assim que fala, né? Ela embaça. Então, se você for comprar um óculos. É... Compre uma lente que não embaça, tá? Que isso atrapalha bastante. Bom, não vou ficar falando muito mal de óculos. Porque, meu, óculos... Infelizmente a gente tem que usar, né? Então, assim... Tem os pontos negativos. E tem o lado bom. Que você enxerga a vida de óculos, né? Quando eu coloco óculos eu enxergo tudo. Enxergo a vida. Pra quem não enxerga, gente. É... É muito bom usar. Mas se você tem a opção de escolher entre o óculos e a lente de contato. Eu super aconselho você a usar lente de contato. Bom, gente. Tô nem esquece de ir lá. Confira o meu vídeo de lente de contato. Tá aqui no cardzinho pra vocês. Eu vou ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aqui nos comentários suas experiências com óculos, com lentes. Se vocês se identificaram com alguma coisa que eu falei aqui. Me sigam nas redes sociais, gente. Tá todas elas aqui embaixo. Aqui, passando na tela. E aqui na descrição do vídeo. Vai lá me seguir. Deixa seu like e se inscreva no canal. Super beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.